Tem que se conhecer bem a cidade de Goiânia para não errar a análise dos bairros. O setor aeroporto não tem um único local de pouso para aviões. Trens no setor norte ferroviário nem para remédio. A Vila Nova é o bairro mais antigo da capital. O setor mansões só tem residências modestas. O Parque Industrial João Braz tem raras indústrias. Os setores sul e oeste não ficam exatamente na posição que lhes dá o nome. O setor progresso está sempre pedindo melhorias. E as reclamações no bairro Feliz são constantes. Na Praça do Ratinho não tem comundongo algum. Na do Chafariz está em falta a fonte de água. E se alguém decidir encontrar lógica em numeração das ruas, vai ser um desastre. Mas, infelizmente, olho no olho, a região batizada popularmente como Robalto faz um censo que se perpetua e incomoda. Culpa de quem? De todos. De quem deve fiscalizar e de quem compra o produto. Simples assim. Música 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 Amém.